Imagine poder enxergar, de uma só vez, dois colossos felinos que jamais se encontraram. O leão americano, soberano das planícies da era do gelo do novo mundo, e o lendário leão das cavernas, fantasma dourado que inspirou pinturas rupestres na escuridão das grutas europeias há dezenas de milhares de anos. Hoje, vamos descobrir as diferenças e semelhanças desses majestosos animais e reconstituir esse duelo impossível, costurando fósseis, DNA congelado e arte rupestre para entender o que fazia desses predadores tão temidos em seu tempo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! A chegada do Titã do Oeste Voltemos 130 mil anos atrás. O pôr do sol incendeia as pradarias que se estendem do sul do Canadá ao México. Manadas intermináveis de mamutes, camelos gigantes e cavalos selvagens erguem nuvens de pó no horizonte. Num barranco discreto, fêmeas felinas silenciam completamente enquanto um macho alfa permanece à retaguarda. Quando o vento gira, o grupo dispara. A presa? Um jovem bisão. Ele mal tem tempo de sentir a pancada das primeiras garras que cravam no dorso. 450 quilos apenas de um dos felinos caem sobre ele como um asteroide. Os leões servem seu jantar. Essa visão resume a essência de Pantera Atrox, o leão americano cujo peso podia chegar a até 450 quilos, ou seja, não havia predador terrestre capaz de enfrentá-lo em seu habitat. O próprio nome científico, Atrox, vem do latim temível, homenagem direta à fera que esses felinos representavam. Paleontólogos que exploraram os poços de Piche de La Brea, em Los Angeles, encontraram quase 100 esqueletos impecavelmente preservados, que testemunhavam caçadas em grupo. Muitos exemplares presos lado a lado, sugerindo que respondiam coletivamente aos seus hábitos de vida. Os ossos encontrados revelam membros anteriores mais longos e robustos do que os leões africanos modernos, perfeitos para agarrar presas corpulentas. O crânio abria espaço para músculos massivos nas mandíbulas, capazes de esmagar traqueias ou parte-vértebras com poucas contrações. Diferiam dos temidos Smilodon por não exibirem os famosos sabres. Preferiam vencer pela força bruta e pela cooperação, procedimento que reduz risco e tempo de luta contra jovens mamutes, preguiças gigantes ou até ursos de cara achatada. Mesmo após mais de um século de escavações, Panteratrox ainda brinda a ciência com surpresas. Análises de colágeno extraído de ossos identificaram afinidades genéticas ligeiramente maiores, com tigres do que com os leões, contrariando a lógica morfológica. Afinal, sua aparência provavelmente era mais próxima do leão que conhecemos hoje. Embora o último consenso seja que Atrox e o leão moderno partilhem um ancestral entre 1.2 e 1.9 milhões de anos atrás. Outro ponto de discordância entre os especialistas é a juba. Um grupo defende a ideia de que o leão americano teria pouca juba, enquanto o outro afirma que esse leão poderia carregar uma juba tão espessa como leões modernos. Pesquisadores agora planejam sequenciar genomas completos de fósseis encontrados em Yukon, no Canadá, para checar se haviam subespécies regionais adaptadas ao frio intenso do norte ou então a aridez das planícies do sul dos Estados Unidos. O Império das Sombras O Leão das Cavernas Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de R$ 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Agora estamos atravessando o Estreito de Bering, antes que ele fosse mar, pisando em plena Sibéria há 40 mil anos. Ventos cortantes açoitam uma estepe onde o frio é extremo, mas estas terras têm seu próprio predador. Felinos de porte imponente. A pelagem é curta, cor de areia. A juba é curta ao redor do pescoço. Esse é o Pantera Spelaia, o leão da caverna. Apesar do clima, isso não significa que vivessem enclausurados. Caminhavam por todo o local e se reuniam em cavernas, onde seus ossos foram primeiramente achados. O Pantera Spelaia emergiu na Eurásia após uma onda migratória que deixou a África há cerca de meio milhão de anos. DNA mitocondrial e mais recentemente dois genomas nucleares completos confirmam que a espécie se separou dos leões modernos há aproximadamente 500 mil anos atrás e que durante boa parte desse tempo formou duas populações. A que já citamos e a ocidental espalhada do Atlântico à Polônia. A Berigiana está restrita à Sibéria. Essa última é agora reconhecida como subespécie Panteris pela Aivereschianguine. Esses podiam chegar a 300 quilos. Mas nem sempre foi um único tipo. Fósseis do Pleistoceno Inferior revelam um gigante ainda maior batizado de Pantera Fósseis. Alguns cientistas preferem tratá-lo como subespécie ancestral Pantera Spelaia. Seja como for, indivíduos dessa classe mediam até 2,90 metros sem a cauda e podiam pesar até 500 quilos rivalizando diretamente com o leão americano em tamanho. Conforme o clima oscilava entre glaciações e períodos interglaciais o corpo do leão das cavernas encolheu. Na fase final do Pleistoceno ele já era 20% menor possivelmente porque presas de grande porte sumiram ou migraram. Viviam em grupos menores mas ainda mantinham seus bandos. Marcas de caninos em ossos de mamute juvenil em Berlim e Lesse indicam que grupos de leões partilhavam caçadas sugerindo certa sociabilidade DNA e criocanservação Em 2017 caçadores de marfim siberianos retiraram do solo permanentemente congelado dois filhotes de leão das cavernas batizados de Uyan e Dina Quatro anos depois, outro par, Boris e Esparta emergiu de um local próximo, quase intacto inclusive fizemos um vídeo sobre isso aqui no canal Graças a esses bebês congelados pesquisadores decifraram gene a gene adaptações do Pantera espelaia para suportar invernos de menos 45 graus Mutações que aumentavam a densidade do pelo e um acúmulo diferente de gordura abaixo da pele os permitia isolar-se da neve sem perder mobilidade Tais dados também reforçam a hipótese de que apesar de parentes próximos do leão moderno os leões das cavernas não possuíam a clássica juba masculina Excesso de volume complicaria manobras de movimento em paisagens de tundra e as pontas dos pelos de uma juba mais espessa poderiam congelar e incomodar profundamente o animal Colisão com o destino Mas se ambos eram tão formidáveis o que os empurrou para o abismo da extinção? Em primeiro plano, a mudança climática o fim da última era glacial eliminou as estepes frias que sustentavam o megafauna presas desses felinos Em segundo, a pressão humana Caçadores-coletores expandiam-se pela América e pela Europa Ocidental abatendo presas preferidas dos felinos e competindo por carcaças Na América do Norte datagens de carbono mostram que a pantera Atrox desapareceu logo após o sumiço dos mamutes e a expansão de homo sapiens em corredores livres de gelo Aqui surge um detalhe fascinante Predadores menores, coiotes, linces, lobos cinzentos sobreviveram porque podiam alternar cardápios ou recuar para refúgios remotos que abrigavam outras presas Animais maiores não tiveram essa agilidade ecológica Seus corpos, definidos por toneladas de músculos e necessidades calóricas altíssimas tornaram-se dívida impagável num mundo que encolhia em recursos Comparativo final Quem era quem? Coloque-os lado a lado mentalmente O leão americano, mais comprido com membros robustos sugerindo um parentesco genético levemente deslocado para os tigres E o leão das cavernas evolução em mosaico que parte de uma subespécie quase tão grande quanto Atrox e encolhendo gradualmente até chegar à versão de 13 mil anos atrás ainda assombrosa porém mais moderada A verdade é que a diferença entre eles era pequena O leão das cavernas teria um potencial de resistência maior Seu ambiente coberto por neve a maior parte do ano poderia proporcionar uma musculatura mais desenvolvida Mas o leão americano teria vantagem do tamanho e peso Em um hipotético confronto a vitória estaria ao lado do felino que estivesse em melhores condições físicas atrelado a um ambiente que o favorecesse Legado e Utopias Futuras Pesquisadores discutem hoje a possibilidade remota porém tecnicamente plausível de editar genomas de leões africanos com genes ressuscitados de Atrox ou Spelai criando assim híbridos neopré-históricos capazes de reocupar nichos extintos e controlar herbívoros invasores em parques gigantes na América do Norte ou na Sibéria Questões éticas fervilham na comunidade científica pois esses felinos se trazidos de volta e introduzidos na natureza poderiam sim controlar algumas espécies mas provavelmente redefiniriam toda a cadeia alimentar local alterando o ecossistema por completo Me conta então o que você achou nos comentários e por favor deixe seu like e se inscreva no canal Muito obrigado por assistir Fui!